Olá pessoal do meu canal! Ah, São Miguel! É, São Miguel tá fazendo o que hoje, Miguel? Qual que é a arte do São Miguel hoje? Hoje emboquei casa, hoje eu rocei caminho, rocei piscina ali. Eu vi o senhor lá em cima mesmo, no telhado. Vou mostrar pro povo aqui. Aí pra caramba, e agora eu tô fazendo... Diz o Luizinho que é pra ele fazer guarapa. Eu não sei fazer guarapa. Tá lá, o que é que o vovô vai fazer pra você? Já prendeu. Já prendeu? Tem que moer a cana pra fazer o carro de cana. É, aí o vovô tá... Você pegou duas... Duas canas. Já faz a sujeira do carrinho, né? É. Já vira esterco. Já joga pra agonizar, né? Já vira adubo, né pai? Aí, ó. Pra quem tá com saudade do veinho, veinho tá aqui. Veinho tá aqui. Veinho tá aqui. Veinho não, é. Novinho, né pai? Já com vinte e seis anos agora. Hum... Vinte e trinta e seis? Vinte e seis. Novo ainda. Novo ainda. Hum... Já tá com o deixo, mano. Hum... 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 Ó o rabuco bom, o rabu da cana. É. Hum... 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 Tem com açaí, tem com abacaxi, com hortelã, com laranja. Aqui é só com carvinho e limão, é lá. É, um limãozinho é bom. E é suave mesmo. É. Mas fica boa. Aham. O senhor tomou muito café de guarapa? Não, não tem nem pouco. Muito pouco? Nunca gostei de café de guarapa. Nunca gostou? Ah, não gostou. Mas não sabe que é bom, mãe. Eu não gostei. Mas é açúcar do meu jeito, mãe. Aham. Por que que faz essa limpeza na cana, pai? Isso aqui dá muita sujeira na guarapa. Fica escura, né? Fica. Aí dá uma limpadinha, fica mais branquinha. Uma sujeirinha e fica no fundo da canega o resto, mas joga fora. Aham. Aí, pessoal, deixa o seu joinha aí no vídeo pra nós. Isso é importante pro YouTube entender que vocês gostam aqui de assistir os meninos aqui. Não é, Luiz? Não sei. Como é que fala mesmo? Como é que fala? Tem que deixar o seu joinha e o que mais? Se inscrever. E ativar o sininho. Ativar o sininho. Ele também é YouTuber. Ele também fala que ele tem um canal no YouTube. Não é, coitosa? É. Tadinho. Coisa de criança. E agora, nós vamos ter que ajudar o senhor? Agora tem que entregar. Vem ajudar o vô, então, amor. Ó. Tô ali, ó, gente. Eu tô com a minha peneira aqui. Que eu vou peneirar ali também. Eu vou guardar já os meus mamona. Hoje eu recebi a visita aqui do canal Meu Jeito Mineiro de Agir, lá de Piranguinho. A dona Marcilene com a filha dela, a Maia. Então, tá aqui, ó. Daqui a uns dias, vou fazer o azeite de mamona. Mata ali que tomou pulo. Vou mostrar o seu pulo. Então, vai. Que lindo. Tô fazendo exercício? Ai, o chão tá quente. O chão tá quente. Vamos aqui, vamos aqui. Ih, vamos aqui, vamos aqui. Tá calor, vô. Então, vai. O pulo do sapinho. Que lindo. Agora, vamos lá ver o vô. Vem aqui ver o vô trabalhando. Aí, tem que limpar a máquina. Tirar uma. Já lavei ontem. A mãe e a mãe guarapam ontem. Um eu guarapam ontem? Nossa, eu nem vi. Eu nem vi, seu Miguel. Eu vou fazer café aqui. Nossa, eu vou fazer café aqui. A gente maior que vocês estão dormindo, hein? Ah, só Miguel. Não, esse povo não gosta de trabalhar. E eu fiquei aqui na empresa. Ah, Luiz. Ah, Luiz. Aqui, a maquininha. Aqui. Ah, que esperteza do seu Miguel. Essa cana aqui é boa, né? Aquela peita, ela não dá jeito. A cana é muito dura, né, pai? A cana peita lá é que quebra. Mas ela é doce, mas é, a gente tem que pedir para o dia. É, o tio Joaquim deu para nós? É que o tio Joaquim deu, né? Borbona, que ele fala. Não sei se ela nasceu, porque tá um matão, né? Ih, essa tá com... Deu doença. É bicho, né? Como é que chama esse... Esse... A mão no fundo, o bicho da cama? Tem que dar na cana. Não pode nem, não, que fica ruim agora. Eu vou tomar café agora aqui. Ah, você tá tomando café, vovó? Aí, ó. Quem desperdiça trabalho de criança é o quê, pai? Ajuda de criança é o quê? É louco. É louco? É louco? Você vai ganhar o cafezão do sortão. Ah, o café do sortão. Até quem tá virando youtuber? Ai, meu Deus. Ai, pai, só Deus. Então, quem der o joinha vai vir tomar o café aqui com o seu Miguel? É. É, do café do vovô, né, filho? Você vai me pagando o café do vovô? É cafézão do sertão. Café do sertão? Aí, pai, já deu até nome pro seu café? Eu tô pensando que as meninas aí gostaram disso. Tem nada, hein, Luiz? Já tá bom, já. Já pode levar lá pra vovó. Pode levar lá pra vovó. Aí, ó, esse aqui vai lá pro Niquinho, com a sua esposa. Viu, Niquinho? Ele também tá com um aparelhinho desse aqui de Guarapa, lá na cidade dele, ó. Ele é a dona onça. O apelido é, ele bota o apelido da dona onça. Mas são pessoas maravilhosas também, batalhadora também, trabalhador. Ela também tá junto com ele, trabalhando com ele. A cabela é enrolada, filho. É. É a Denise o nome dela, eu acho. Ele que dá pra ver que a onça tá falando agora. É. Aí, Niquinho. Um abraço aí pra vocês aí. Ele tem um caminhão de mudança, né? E aí tão sempre trabalhando. É, agora arrumar um outro brinquedinho pra ele de caldo de cana. Caldinho de cana agora. É, fez o senhor trabalhar, né, pai? Tá bom. A construção da... Agora não. Lá ganha. Aí, ó. A fornaia agora tá bem protegida, ó. Daqui uns dias vai ter biscoito aqui. Ah, você já tá chapiscando aqui. Tá ficando bom, né, Samiguel? Você já tá chapiscando aqui. Uhum. Vai passar mais uma? Depois, o que o senhor faz com o bagaço? Magalhães estercos. Eles estercos? Não põem pra queimar? Não. Enroscou mesmo que ele não ia sair, não. Tá calor aqui. Daqui a pouco começa a chuva, né, pai? Todo dia chove, né, a tarde? Tá de maia a chuva, como diz o povo antigo, fala. Vai maiar a chuva. Vai dar uma chuvinha pra fresca, tá? É. Só que vai agar, ó. A gente vai agar no meio da chuva. Tem um maial, né? É. Vai achar uma sacana aqui, pai? Pai, é 27, acho. Ah. 25. 25? Ah, vai puxar pra lá, pra sair. Ah, mas por que ele tem rascado aí? Ele tá do lado de lá, ó. Tem que puxar pro lado de lá, pai. Uhum. Força do seu Miguel. Olha lá. Ai, ó. A cana agora já tá mais doce, pai? Que o seu tio Joaquim lá... O tio Joaquim falou que na chuva a cana agoua, né? Tem muita água na terra. Deixa eu pegar mais aqui pro senhor, peraí. Ó, essa aqui é grande, hein, pai? Tá. Tá. Tá, beijo de carro, ó. Tá, beijo de carro, ó. Tá, beijo de carro, ó. Mas eu caí nele, ele viu e eu caí, né? Eu com a coisinha caí na cadeira e ele viu e riu na minha cara. O senhor caiu da cadeira? Caí na camisinha, né? É, 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 é. Mas dei mesmo, só tô isso pra dar ainda. É? Tá muito lambido, semana tá sem ligar. É? É? Semana tá bonzinho, né? É. Aí, já tá achando que tá podendo. Ah, tem que tacar serviço mesmo também. É? Vamos fazer gatinha? Tem que trabalhar também. Comer ele de soco. É. Tem gente tá desistindo, né, caralho? Tem gente tá desistindo, né? Tem gente tá desistindo, né? O que é isso? O que é isso? Buscando só? Buscando e meia? A outra é que eu pedaço só a bichada, a outra é bichada, ela não tá rachada. Não era um vinho não. É rachada aqui pela gente, tá rindo pra caramba, velho. Já anoiou. A gente sabe como é que engana uma abóbora, pra gente der de forma. É? Aí pessoal, ó. São Miguel fazendo um enacana pra tomar um caldo de cana. Aqui a gente fala guarapa. Guarapa. É. É. Abaixa a pressão, né? O diabete sobe. Dá um sono. Dá. Mas é gostoso, né pai? Tem muita gente que vai na feira só pra tomar um caldo de cana com um pastelzinho, né? Tem. Tem muito isso. Pai tá ruim do Miguelinho, tá muito calor, né? Ah, ainda fala ainda? Ó, você vê pessoal. Tá bom com a piscina. Ah, nadar na piscina? Tá mesmo, tá bem? Quem tá na piscina hoje tá feliz. Piscina da natureza, né? É. É. No rio, né pai? Ó, que linda a água. Vai tomar um talzinho e fica bom. É. Aí só me der o caldo de cana. O Miguel não é a camisa, mas pra fazer caldo. É. Poxa. Poxa. Acabou. Deixa sair o último rastinho. Ah, delícia. Aí. Vamos lá? Agora põe um gelinho, pai? Põe gelinho e a água, né? A água muito, né? Poxa. 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 Só pra tchau, pode se vendo mesmo? E aí? Amo doçura! Tá muito doce! Deixa eu ver. Tá doce né, Leijinho? Não. Tá gostoso mesmo? Então tchau, pai. Tchau. Va tchau pra todo mundo aí, então, que gosta do senhor aí. Tá, popô. Ai ó, quem tá querendo também? Tá, popô. Cê não bebe, não. Cê não bebe não, pra ficar mais gostosa. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL